Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JTR Tech e Curiosidades. Eu sou o Silvio Jor, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já deixa o seu like. Tenha certeza que esse canal no momento vai te ajudar no momento da importação. Vem promoção da Aliexpress por aí e agora, o que você deve fazer? Ficou curioso? Se liga no vídeo e vem comigo. Pois bem, dia 23 tem promoção, começa a promoção, a última promoção de temporada da Aliexpress aí, do dia 23 até o dia 27. Já começou o Esquenta, você certamente já viu o reloginho contando para a promoção lá, já começaram a disparar os códigos, certamente eu vou fazer vídeo no sábado amanhã, eu acredito que eu deva colocar já o vídeo colocando códigos, links e coisas afins assim para quem vai querer comprar, porque sempre tem quem quer comprar, a real é essa. De repente na região A, B ou C não está bom, mas na região C ou D está passando normal e a pessoa acha que vale a pena comprar. Então vamos bater um papo sobre qual é o cenário, se dá para você ou não. Vamos lá, tem gente que vive disso, então fato, não vai parar. A promoção, cada um avalia, você entra lá, dá uma olhada, vai ter alguns cupons, parece que essa está melhor, está como, não como a última, mas como aquela penúltima que teve uma série de códigos, eu já vi, tem alguns códigos interessantes, parece que essa vai ser mais legal, amanhã você dá um confere no vídeo de amanhã. e essa parece que vai ser mais interessante, mais atrativa monetariamente falando. Então assim, avalie a sua região. Dica. Sua região está funcionando? O fato é o seguinte, ainda que você seja apanhado no meio do caminho e o seu item vem e pare, muito provavelmente ele vai ser entregue. Se você não é ansioso, é só esperar que em algum momento ele vai chegar para você. Ah, mas você está falando o tempo todo para não comprar e agora você está falando para comprar porque vem promoção? Não. Eu falei para não comprar smartphone e notebook. E aí que fica o detalhe. Eu acho que o começo do vídeo foi bem claro. Cada um tem que avaliar a sua região. Se você tem dúvidas como está a sua região, todos os vídeos eu estou pedindo para o pessoal e o pessoal está ajudando muito. Aliás, eu gostaria de agradecer. Cada um que tem deixado os comentários aí, falando como está a região. Já tem várias regiões que o pessoal já falou que está parada e outras, ao contrário, está funcionando normalmente as entregas. Então se você tem dúvida, dá uma olhada nos vídeos de ontem, antes de ontem. Já tem várias regiões que o pessoal está acertando a minha, está normal e a minha já parou. Então dá uma olhada. Se você tem ideia, não tem ideia. Ah, eu não tenho nenhuma entrega, mas eu não sei se dá para usar ou não. Dá uma olhada nos vídeos de ontem, antes de ontem, tipo do canal aqui. Dá uma procurada. Você certamente vai achar o pessoal falando como que está o caminho por onde passa a sua encomenda. Se vale a pena você se arriscar nesse momento ou não. Lembre-se, eu falei, notebook não achou legal você comprar nesse momento. Então é uma coisa grande e não é legal ficar parado lá nesse cenário. Remédio. Cara, remédio, suplemento, esses negócios, não entra nessa disputa. Se der ruim, vai ficar muito tempo parado lá, não vale a pena. Smartphone. Aquela história. Se você, eu quero trocar, vi um preço muito bom e eu não me importo em esperar. Na pior das hipóteses, eu vou abrir uma disputa e... Já dei uma olhada no seu vídeo anterior a esse, já sei como fazer. Então não me preocupe com isso. Então, sem problema, se joga, vai nessa. Seguindo todos esses passos, eu acredito que não tenha problema. Amanhã eu devo fazer o vídeo falando... Especificando como deve ser a promoção. Explicando sobre os códigos, tudo que deve ser. Como normalmente a gente faz aqui no canal. E assim... A dica, a maior dica de todas. Bom, a primeira é olhar o vídeo anterior a esse e ver tudo sobre disputa. E assim, ficar muito atento sobre isso. Ficar ligado. Talvez até salvar esse vídeo pra você. Você deu uma olhada, mas salva ele. Deixa como assistir mais tarde. Pra assim, em algum momento, você precisar tirar alguma dúvida. Primeira coisa é isso. Ah, então você quer dizer que vai dar errado? Não. Mas deixa salvo lá como vídeo de cabeceira. Beleza? Segunda coisa. Eu vou comprar porque... Achei que é legal comprar. Não. Eu vou comprar porque eu preciso. Bacana. Show de bola. Vai lá. Vou comprar um notebook. Talvez não seja o momento. Vou comprar um smartphone porque eu tô precisando. Ou porque eu vendo smartphones aqui no Brasil. E não posso parar. Então, se joga. Não tem o que fazer. Se você vive disso, smartphone, smartwatch, vive de vendas aqui. Não adianta você simplesmente falar pros clientes aqui. Ah, o momento tá ruim. Vai ter greve. Os caras meio que pararam. Pode ser que enrosque no caminho. Você vai continuar trazendo. O ponto de atenção aqui é dropship. Pra você vender pegando dinheiro do seu cliente. Tem gente que... Vamos lá. Eu vou fazer uma venda. Então, vamos lá. Eu trabalho. Eu pego o dinheiro do Thiago. O nome hipotético. Eu vou trazer e vou vender pra ele. Então, ele vai me pagar, por exemplo, R$1.600 pra mim trazer um smartphone que custa R$1.300. Ele já me deu o dinheiro e eu vou trazer pra ele. Isso agora talvez não seja um bom momento. Porque o cliente, ele vai te dar o dinheiro. Mas ele vai te dar uma febre também. Porque assim, é aquela história. Quando o cara paga, ele quer receber em 15 dias, em 20 dias. Em novembro, talvez isso seja uma verdade. Agora, não é muito legal. Vou logo falando. Ah, mas pode ser que passe? Pode ser. Pode ser que passe. Pode ser que eles fiquem mordidinhos com o governo, com tudo isso que tá acontecendo, e comece a passar tudo sem taxa. Isso é uma constante que pode acontecer rapidamente. Tipo, de repente, em 15 dias aí, começa a passar tudo sem taxa. E de repente, a gente começa a ver uma leva de pessoas falando Ah, nossa, passou iPhone sem taxa. Ah, passou Black Shark sem taxa. Ah, passou F3 sem taxa. Ah, passou RealMGT sem taxa. Real, sabe? Tipo, passou... Então, o que que acontece? Tem que ficar atento ao momento. Agora, não adianta você querer antecipar o momento. Ah, mas então você tá falando que se eu comprar agora, pode ser que a hora que ele estiver passando, eu pegue esse momento. Não é bem assim que funciona. Pra você, vamos dizer assim, passar nesse momento do sem taxa aí, se eles começarem a liberar tudo mesmo, liberar sem taxa, a parte que vem da China é 4, 5 dias. Então, se eles começarem a liberar sem taxa em algum momento, pra você chegar ali há 5 dias, não tem muito problema. Se eles estiverem liberando sem taxa, o senhor vai chegar rapidamente. Então, você não tem que se preocupar com isso. Agora, se ele chegar e ficar lá aposentado, lá 20, 30 dias pra esperar a fiscalização, aí esquece aí que você não vai participar de uma dessa de pegar sem taxa, esse tipo de coisa. Até por isso que eu acho que esse não é exatamente o momento pra você comprar esse tipo de coisa, a menos que você seja um vendedor, que tipo, não tem outra opção. Eu trabalho com uma receita curta, então tipo, eu vendo, daí compro, eu vendo, daí compro, então agora eu vendi, preciso comprar mais, pra mim continuar sobrevivendo. Aí não tem jeito, aí essa discussão toda não vale pra você. A promoção começa dia 23. Como eu disse, eu vou trazer vídeo amanhã. Fica ligado, amanhã vai ter vídeo aqui no canal. Vou trazer tudo que dá pra você ter uma... Algumas dicas de links, algumas coisas que são interessantes pra você. uma série de cupons, já tudo mastigadinho já, qual que é o desconto de cada um. Fica ligado, vem comigo. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ativa o sininho pra receber as recomendações de vídeos novos. Considere tornar-se membro. Amanhã a gente tem live de membros aqui no canal. Domingo a gente tem live aberta. Um abraço a todos, fiquem com Deus e... Vem comigo. Vem comigo.